Oi gente, esse é o Arquicast número 72, meu nome é Adilson e hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre uma lendária escola que esse ano fez exatamente uma centena de anos, uma escola centenária que faz parte da história de toda a profissão do arquiteto urbanista até hoje, é os 100 anos da Barros, para falar sobre essa tão querida escola que nos é muito preciosa aqui, a gente chamou alguns convidados que um deles vocês já conhecem, é o Caio Dias, fala Caio, boa tarde dessa vez né Caio? Olá pessoal, tudo bem? Estamos em horário comercial, isso quer dizer que o Arquicast está bancando a nossa fala aqui, brincadeiras à parte, mas vai ser um tema bem legal, acho que a gente vai conseguir abordar bastante, inclusive curiosidades sobre essa nossa escola. Quem está aqui é novato, estreante nosso no Arquicast, que é o Rômulo Barato, Rômulo é editor do Arquidele, obrigado pela sua presença, tudo bom, como é que você está? Tudo ótimo, obrigado Adilson e obrigado pelo convite. Bacana que você está aqui, que o curioso é que sempre que a gente vai achar uma matéria interessante lá no Arquidele para a gente falar sobre, está sempre o Rômulo lá, então a gente pretende chamar o Rômulo quantas vezes a gente conseguir. E está aqui também o Rafa, fala Rafa. Fala, beleza pessoal, beleza Caio, tudo bem? Obrigado pela participação, Rômulo, prazer em conhecê-lo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a criatura, design e outras cocidas massas. Ó, já puxei a leitura de e-mails. Já puxa pro e-mail então, vamos pro e-mail. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cocidas massas. Hoje a casa está cheia, estou aqui com Rafa e Lili. Fala, Rafa, tudo bom? Tudo. E aí Lili, tudo bom? Tudo bem meninos, e vocês? Tudo certinho, graças a Deus. Correria de sempre. Beleza. Rafa, como é que essa galera faz para entrar em contato conosco? Bem, do modo raiz, né, cada vez mais raro na internet, mandando um e-mail para contato arroba arccast.com e nas redes sociais, estamos lá, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube também, né, a gente está ensaiando algumas coisinhas lá. E no mais, temos também o Grupo Secreto do Facebook, que a gente já fez a primeira adição de membros e a cada cast a gente faz uma nova adição. Não deixem de fazer a inscrição e fiquem atentos aí aos recadinhos. Lili, temos comentários, né? Temos comentários, esse aqui a gente recebeu pelo Instagram, do Matheus Kielek, ele é de Cascavel, né, no Paraná, certo? E ele mandou um recado super legal, eu gostei especialmente, ele diz, Olá, meus queridos, parabéns pelo podcast, curti muito os últimos programas. Sou de Cascavel e estudo no sétimo período de arquitetura. Uma coisa que notei é que em muitos programas surge alguma fala demonstrando o que é ensinado na faculdade, que por vezes fica distante do dia a dia do escritório. Da mesma forma, sempre é gerado um debate em sala sobre a importância ou necessidade de certos trabalhos e os velhos métodos de avaliação, mas nunca chegamos em uma conclusão. Acredito que seria interessante para um tema futuro do podcast abordar o ensino da arquitetura, as diferenças que podem existir de uma faculdade para outra, novos métodos de ensino e avaliação e outros pontos. Enfim, sempre que posso, compartilho com meus colegas de turma os programas. Obrigada pela atenção e abraços. Obrigada a você, Matheus. Ele também diz um pouco mais embaixo, a professora dele de teoria da arquitetura foi elogiar os casts com ele, né, e ela gostou muito da recomendação e está maratonando nos casts, professora de teoria da arquitetura. Legal, né? Muito bom. Muito legal. Bacana. Lembrando que agora, para maratonar, é uma maratona mesmo, já são mais de 70 episódios. É, pois é. Aí virou realmente uma maratona. Quem diria. O filhote está crescendo, o filhote está crescendo. É verdade. Não, se a gente for pensar que a gente gravou lá o 3, o 4, sem qualquer experiência, faz parte. É, mas... Continuamos sempre. É, pois é. É, 70 episódios depois a gente continua meio assim, né? Estamos tentando, mas a gente chega lá. Mas eu gostei muito do comentário do Matheus, sou suspeita para falar, né, Eu estudo sobre ensino de projeto, né? É o tema de minha tese de doutorado. E isso é uma coisa que a gente já conversou também, né? Da gente falar sobre as diferentes faculdades, a importância da pós-graduação, né? Assim, e sobre métodos de ensino de projeto mesmo. Acho que é uma ótima dica. Eu também acho que é um assunto super atual e necessário da gente conversar. Pode deixar, Matheus, que a gente vai incluir isso na nossa pauta, certamente. Tem um comentário também do Yuri Freire. Ele fala o seguinte, Eu sei que não é pergunta de pauta, mas enfim. Podiam fazer um cast do tema que mais assombra o arquiteto moderno. Quanto vale um projeto? Vale sim, mas o negócio é que a gente não vai chegar a uma conclusão, né? Porque não, vai botar seu preço. Mas eu acho que é uma questão importante, porque isso tem muito a ver com a inserção do arquiteto no mercado, né? Tem uma discussão aí, pautada a respeito dos arquitetos recém-formados, dos preços do projeto que são muito diferentes. E isso é uma discussão relevante, que eu acho que até o IAB é um pouco interessado nessa questão. E eu acho que pode falar um pouco melhor a respeito. Mas enfim, acho uma ótima sugestão. Só o IAB como as entidades de classe, de uma maneira geral, o CAL trata disso também. Eu acho que é um assunto super pertinente, né? É menos, talvez, o quanto vale o seu projeto e mais, assim, discutir questões, mesmo assim, de valorização do trabalho do arquiteto, né? A partir do seu valor mesmo, né? Pela sociedade, né? E entra a classe também. É um tema, como diz o Rafael, espinhoso, né? Não é simples falar, mas eu acho legal também. Acho que é bem-vindo. Também não será conclusivo, certamente. Vai trazer mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Mas acho que é uma pauta legal. Dá um bom programa. Só chamar mais uma pessoa aqui, que é o Caio Dias. Fala, Caio, tudo bom? A gente chamou o Caio também pra falar um pouquinho a respeito não só do episódio que a gente gravou com ele, mas também de falar sobre o novo concurso que a Projetar.org está organizando, né, Caio? É isso aí. Só pra explicar pra galera, assim, você participou do concurso que ficou entre os finalistas que a Bauhaus fez um tempo atrás, não foi isso? Isso aí. As três sedes da Bauhaus, Weimar, Dessau e Berlim, fizeram cada um um concurso internacional pra construir a sua respectiva sede, pra comemorar o centenário. Em Weimar e Dessau foram concursos internacionais abertos. E, no caso de Berlim, foi um concurso internacional fechado, com 50 convidados. Nós tivemos a honra de participar, queríamos participar no concurso de Weimar, não conseguimos. Fizemos um consórcio de escritórios e nós fomos os responsáveis, o líder pelo projeto. E tivemos a honra de ficar sabendo, inclusive no dia 1º de maio, por uma coincidência dos deuses, eu recebi um e-mail dizendo, você foi escolhido e se você não responder até o final do dia 1º de maio, você não será selecionado. Você respondeu, né? Eu respondi, mas ainda bem que eu fui pro escritório aquele dia, porque era feriado, dia do trabalhador, né? Nossa, já pensou? Imagine, eu fiquei pensando, será que eles fizeram isso de propósito? Mas não fizeram. Eu respondi o e-mail e, em menos de 10 dias daquela resposta de e-mail, eu estava em Dessau para uma reunião com uns 30 escritórios para conversar com a diretora da Bauhaus de Dessau, para ver sobre o terreno, conhecer todos os edifícios da Bauhaus em Dessau. E ver, tivemos a honra de ver parte do acervo que seria mostrado no futuro museu. Por exemplo, certificados de graduação de estudantes assinados por Misma de Roo e Walter Cropius, quadros de Josef Albers, Kandinsky e assim por diante. Uma experiência muito boa. Muito bom, hein? Deve ter sido uma baita experiência, né? Foi, sim. É, e Caio, você tem um recado também para dar aí para quem está ouvindo a gente, né? Porque a Projetar.org está organizando um novo concurso de ideias, não é isso? É isso aí. A Projetar.org, ela se emparceirou com a Associação do Minhocão, e nós estamos fazendo ideias chamado Imagine o Parque Minhocão. Então, nesse concurso, nós estamos convidando os alunos a pensar como que seria essa estrutura, que recentemente foi aprovada uma lei, ela agora é um parque. Então, como que seria esse parque no coração do centro da cidade de São Paulo? Ele é um parque linear, então ele tem já algumas características interessantes. E nós temos a felicidade de contar com um corpo de jurados muito especial. Vou ler alguns nomes aqui para vocês. Então, o Abílio Guerra, do Vitrúvios, um grande parceiro nosso. Angélica Alvim, da Falda Mackenzie. O Antony Ling, do Caos Planejado. A Clarissa Schneider, da Revista Bambu. O Felipe S.S. Rodrigues, que é um membro da Associação do Parque do Minhocão. O nosso querido Fernando Serapião, da Revista Monolito. O arquiteto Márcio Kogan, que acho que dispensa comentários. E o Raul Justi Lores, da Vejinha. Então, é um corpo de jurados muito extenso. Ele vai ser um processo de julgamento presencial. Vai acontecer no começo do mês de julho. Estaremos lá e vai ser muito legal. Então, quem tiver interesse, oportunidade, vai ser um concurso muito legal de se participar. Pois é. Como é que essa galera faz para participar, então? Tem que acessar o site da Projetar.org, não é isso? Isso. Eles entram no site da Projetar.org. A primeira coisa que você vai ver quando acessar o site vai ser o banner do concurso. Ali vão ter as informações. Quem tiver interesse pode já ter acesso ao edital. E tem o link para acessar e se inscrever no concurso. Quem se inscreve no concurso tem acesso a todos os documentos de referência do concurso. E se tiver interesse, então, pode fazer a sua proposta e mandar para nós. Eu acho que ter a oportunidade desse Corpo de Jurados ver a sua proposta é uma coisa muito interessante. Pois é. Foi, inclusive, o que fez a gente participar do concurso da Bauhaus. Porque tinha um Corpo de Jurados também especial. Tem que ser estudante ou recém-formado, se não me engano, não é isso? A Projetar, depois de muitas solicitações, nós temos agora... Os concursos são abertos para acadêmicos, não só do ramo de arquitetura e de design. Porque nós entendemos que um tema como um parque urbano, ele é muito abrangente. Então, ele é aberto para todas as disciplinas. Desde que o responsável pelo concurso seja do ramo de arquitetura. E também ele é aberto para recém-formados até um ano de graduação. Então, se você é um aluno que está no segundo, no terceiro ano, eu já tenho um conhecido que já se formou e que, quem sabe, faz um render melhor que você ou já consegue pensar em alguns espaços um pouquinho melhor do que você sem parecer com esse cidadão que vai ser bom para todo mundo. É uma famosa situação ganha-ganha. Exatamente. É a forma, como você sempre fala, né? Competindo para... Para crescer. Competir para crescer, exatamente. Pô, Caio, obrigado pela sua participação aqui. E, galera, fica atento aí às novidades do concurso, às redes da projetar.org e a gente vai divulgar também na nossa rede, certo? É isso aí, brigadão a Dilson, brigadão Rafa, brigadão Lili. O Arquicast sempre é um grande parceiro nosso. Um abração para vocês. Obrigado, valeu. Valeu, Caio. Obrigada, Caio, mais uma vez. Então, galera, vou deixar vocês com o episódio, os 100 anos da Bauhaus. A gente se encontra daqui a 15 dias e tchau para vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente podia começar esse papo falando um pouco dos antecedentes, né? Que aconteceram na história da arquitetura para o surgimento da Bauhaus. Segundo o livro, que foi minha referência aqui para usar esse cache, ela não é vinculada necessariamente só à Alemanha, né? Mas ela vai estar ligada lá ao movimento Arts and Crafts que veio como uma reação à industrialização ocorrida na Europa. Alguém quer começar a falar um pouco disso? Rafa? Ih, caramba. A bomba não é para o convidado? É. Não, assim, eu não vou falar com propriedade, assim, mas creio que o Gropius foi muito sagaz em perceber que existiam alguns caminhos que poderiam ser compactados entre uma mesma ideia de escola de arquitetura. Então, você tinha lá movimentos que estavam aí chamados pelos autores clássicos, né? De movimentos progressistas, de pensar as transformações das cidades por conta da Revolução Industrial e movimentos que estavam lá baseados em ideias nostálgicas, né? Chamadas aí culturalistas, de tentativa da volta desse trabalho manual, busca de valores das culturas individuais de determinados povos. E o Gropius, ele teve uma visão meio assim, bem, por que a gente não pode transformar a forma de se pensar, progresso, de uma maneira, juntando essas duas versões da arte, né? Eu acho que é interessante a colocação do Arts & Crafts logo antes, da Bauhaus, porque foi a partir de uma viagem do Gottfried Samper pra primeira exposição universal em Londres, que o tema era a industrialização, que ele então escreve um artigo no ano seguinte, publicado na Alemanha, e que ele coloca em questão justamente a industrialização e o artesanato como bases pra um design de qualidade. E que isso depois vai embasar o trabalho daquele grupo Deutsch-Verkung, que é onde tá a gênese, né? Da fundação, o próprio Gropius fez parte desse grupo, e que depois, quase que numa sequência natural, passando a englobar também uma visão mais da arte, não só do artesanato, dá origem, então, ao começo da Bauhaus. Eu achei interessante começar com o Arts & Crafts. É interessante por duas coisas, né, Romulo? Por conta, primeiro, do Arts & Crafts ser um movimento que vai, de alguma forma, ser contra a ideia de industrialização e colocação do artesão de lado, e a tentativa, justamente, do Arts & Crafts foi tentar resgatar o artesão de ir contra a industrialização, de alguma forma. O que é interessante na Deutsch-Verkung é que, é lógico, acontece alguns anos depois aí, é justamente a aceitação dessa industrialização no processo de criação da arte em si. Essa arte vai ser utilitária, né, porque a questão da indústria está preocupada com a produção de objetos, enfim. E aí, como o artesão ficou de fora dessa produção, há uma tentativa, principalmente a da Deutsch-Verkung, de conciliar essas duas coisas, né? Trazer não só o artesão para o meio de produção, conciliar isso com a indústria, para que, de alguma forma, esses produtos feitos pela indústria tivessem um valor artístico também. Esse grande viés que a Deutsch-Verkung tenta trazer, assim, um pouco diferente, obviamente, do Arts & Crafts, mas que tem essa gênese lá, justamente por um movimento de reunir as pessoas para discutir esse assunto e também para englobar alguns tipos de arte, que são as artes utilitárias, né, incluindo aí a arquitetura, como sendo detentoras aí de um pensamento, sendo contra, e nesse caso a Deutsch-Verkung, a favor de introduzir o artesão nesse meio de produção aí. Eu vou fazer um pequeno resgate cronológico que eu acho que vai ajudar quem está ouvindo o cast para entender esse processo, porque, de fato, é um processo. A gente começa com o momento do Arts & Crafts, Ruskin e Morris, eles questionam muito a falta de qualidade que o processo industrial inglês está dando para as peças, porque se aumentaram a quantidade de produção de peças e se diminuiu a qualidade dessas peças que eram feitas. A gente tem que pensar também que na época, né, se você pensar nas primeiras máquinas produzindo isso, né, não dava para esperar alguma coisa de qualidade, né? Exatamente, elas eram muito rudimentares, né? Logo depois da Inglaterra, um país que está na corrida industrial e que está querendo, lembrando que naquele momento quem tinha as indústrias tinha o poder e a Inglaterra era um império, para eles era muito importante serem os detentores de toda a produção industrial, os maiores produtores industriais, né? A Alemanha começa o investimento em tecnologia industrial nesse momento e justamente como o Rafa falou, eles entenderam que fazer só a quantidade eles não teriam um futuro muito longe. Esse é um pensamento extremamente alemão, né? E a criação da Deutscher Werbung vem justamente com a união dessas duas questões. Então, essa é uma janela que nós temos na história. Grópios, e eu vou usar as expressões abrasileiradas, porque se a gente fosse falar da expressão bem germânica, seria Grópios, né? Então, a gente não vai fazer isso, né? Grópios foi convidado para fazer parte da Deutscher Werbung quando ele fez o projeto da fábrica Fagos, não somente pela questão arquitetônica, mas porque ele fez a arquitetura, ele fez os conflitos de publicidade, ele fez o design como um todo. E daí, o grupo da diretoria da Deutscher Werbung entendeu que Grópios tinha uma qualidade artística naquilo que ele fazia. Então, ele foi convidado ali no começo da década de 1910 para fazer parte deste grupo. E a primeira grande exposição da Deutscher Werbung foi a exposição de 1914, em Colônia, onde o grupo apresentou para a sociedade, então, dos industriais alemães, lembrando que Colônia é no norte da Alemanha, então, uma região como o Hamburgo, uma região extremamente industrializada, e com muitos investidores que tinha naquela região, eles defenderam que havia a necessidade de se fazer uma escola para se treinar os futuros artesãos e artistas da indústria alemã, que seria uma grande potência. O que acontece? Nesse mesmo ano de 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Então, esses planos tiveram que ficar em hiato até o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, e, como o final da Primeira Guerra Mundial eclodiu, junto com, naquele rebuliço, vou usar essa expressão, de o que é o final da Primeira Guerra Mundial, ocorre destronamento na Alemanha, e começa, então, a República de Weimar. Gropius, que era uma pessoa extremamente inteligente e sagaz, ele começa a entrar em contato com essas pessoas em Weimar para que seja construída essa escola lá. E, com isso, eles conseguem fazer a união de duas universidades que já existiam. Uma era a Universidade Federal, vamos dizer assim, que era uma universidade de belas artes, e a outra era a Escola de Artesãos. Então, eles juntam as artes com o artesanato e cria-se esse novo currículo escolar, e daí, então, é que abre-se as portas, é por isso que a Bauhaus se chama Statliches Bauhaus, né? Então, é Bauhaus estadual. Estatal Bauhaus. Estatal, obrigado. Então, começa-se todo esse processo durante o manifesto de convidar pessoas para entrar na escola. Tem uma figura importante aí de um dos diretores dessa escola, agora eu não vou lembrar qual delas. Eu vou falar Henry, tá? Mas deve ser um rio. É o Henry Van der Velde, que também fazia uma arte que, curiosamente, era algo que não parecia o que o Gropius fazia ou o que o Gropius pensava, né? O Van der Velde era um cara muito pessoal no modo de encarar a arte, de alguma forma, né? E isso vai estar presente através de alguns professores, mas aí eu acho que melhor a gente falar mais pra frente. Mas o Van der Velde, junto com o Gropius, ele se ajudou mutuamente também a montar essa escola única, né? Fazendo essa fusão entre artesanato e produção industrial. Uma curiosidade, Adilson, é que o Van der Velde, se não me engano, ele é um belga e ele, no final da Primeira Guerra Mundial, ele tem que sair da Alemanha e a sede da Bauhaus é justamente essa primeira escola que é a escola dos artesãos, que era a escola que era gerida por Van der Velde. É, só uma curiosidade pra fechar esse histórico aí magnífico aí que o Kai fez, que Bauhaus acaba sendo um neologismo, né? Essa palavra não existe, né? Na tradução literal seria uma espécie de casa da construção. Construção entendida, isso é até um pouco a ver com essa ideia da Fagos, né? Uma fábrica, quase que uma fábrica de construir objetos que tem todo o design envolvido dentro. Não, é engraçado porque os alemães são loucos com neologismo, né? Eles juntam palavras pra até ficar com 40 letras, né? É muito comum. E duas vogais, né? É, a gente deu a sorte dessa palavra ser pequena, porque poderia ser uma palavra gigantesca. Uma outra coisa que é bem legal desse momento é que, como a República de Weimar era uma república, no começo, ela era muito ideológica, então, não sei se eu posso dizer o prefeito, o governador da República de Weimar, enfim, ele deu carta branca para Grópios fazer o que ele bem entendesse, e, então, a Bauhaus, quando ela foi inaugurada, ela foi a primeira escola de que se tem conhecimento onde tanto homens quanto mulheres poderiam entrar. Então, ela já começa a ser bem revolucionária no seu ato constitutivo, primeiro, que é o manifesto, que o manifesto, ele foi feito folhetos e esses folhetos foram entregues para pessoas nas grandes cidades de toda a Europa, então, eles não estavam querendo recrutar somente alemães, e eram muitas pessoas de outros países nessas primeiras turmas, e já na primeira turma que configurou a escola era um percentual de aproximadamente 50% homens e 50% mulheres, lembrando que naquela época, há 100 anos atrás, isso era uma coisa extremamente rá de se acontecer. E é curioso como a historiografia recente está começando a descobrir o papel dessas mulheres na Bauhaus. Eu acho que aqui a gente podia fazer um parênteses, talvez, porque o Caio falou deve-se concordar que realmente foi mais de 50% mulher, era a maioria entre os primeiros matriculados. No entanto, a elas cabia só a tecelagem e a cerâmica, então, até que ponto revolucionário é uma questão que se pode colocar, que talvez, acho que cabe. Elas podiam participar dos ateliês de cerâmica e tecelagem, e muitas delas se matricularam com a intenção de ir para a escultura, para a pintura, etc., mas não puderam. Lembrando que a evolução das coisas acontecem a passos de bebê, infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo de um dia para a noite, mas de qualquer maneira, essa questão é importante e até falando sobre isso, os próprios professores meio que faziam o encaminhamento das alunas para as oficinas de tecelagem, mas de qualquer maneira, a gente vai ver mais para frente, uma das principais alunas da Bauhaus vai ser importante também na produção de objetos utilitários, que agora não vou lembrar o nome da mulher, claro, a Marianne Brandt, obrigado. E tem também a Lili Reich, que vai trabalhar com o MIS e vai desenvolver imobiliários e tal, inclusive tem uma linha de pesquisa que atribui algumas peças de MIS a ela, que os primeiros desenhos eram delas fundada a Bauhaus em Weimar, que inclusive era um prédio projetado pelo Vandervelde, a gente pode falar desse início que primeiro o Gropius chamou três professores e um deles vai ser bem marcante no início da Bauhaus, foi o Johannes Itten, o Lionel Feininger, Gerard Marx, Leonel Fagner. É, Leonel, nossa, nossa. Bom, dentre esses três professores contratados aí por início da Bauhaus, um cara de grande destaque foi justamente o Johannes Itten. E tem uma coisa antes que é preciso ser explicada, né? Ao invés de serem chamados de professores, os que estavam ensinando lá eram chamados de mestres, né? Uma necessidade que a Bauhaus via era de justamente para você formar uma pessoa que pudesse fazer arte, arquitetura, né? fosse um artista por completo. Você tinha que ter uma formação de um cara que era um mestre que falava sobre forma de uma maneira mais abstrata e um cara artesão, um mestre artesão que pudesse saber mexer com os materiais, saber como se manuseava as ferramentas e qual a maleabilidade daqueles materiais. E aí, Johannes Itten vai ser um cara interessante nesse sentido. Primeiro, como os alunos, segundo aqui os relatos descritos pela história da Bauhaus, os alunos viam realmente o Itten como um mestre, assim, não só chamavam ele de mestre, mas o consideravam como um mestre porque era uma figura extremamente carismática dentro da Bauhaus. Uma coisa curiosa sobre o Itten é que ele era de uma religião chamada masdeísmo que tinha uma vestimenta própria, ele próprio fez a sua vestimenta como professor, como mestre da Bauhaus e de alguma forma ele conseguia cativar com a sua personalidade outros alunos. A gente for pensar hoje nos professores, o tipo de professor que a gente tem, é quase um professor lúdico, onde ele chegava na aula, pedia para os alunos agora a gente vai respirar, inspirar, inspirar, aí depois começavam as atividades. E nesse sentido, e aí já atravessando um pouco a pauta também, o Itten era um cara que buscava algo mais introspectivo e mais pessoal na produção dos objetos e da arte que ele estava ali promovendo e ensinando. Interessante porque no começo da Bauhaus, justamente com a presença dele, ele dava o ateliê de criatividade logo para as turmas que entravam. E é interessante isso, porque era um método de ensino, de educação, que buscava nas especificidades de cada aluno as potencialidades. De alguma forma, isso está em tensão com o objetivo de se alcançar a produção em massa e industrialização. Não que seja contraditório, mas não está, meio que mostra uma tensão desse mundo interior, da busca da criatividade individual de cada um. E, por outro lado, a produção em massa e industrialização. E, com o passar dos anos, a Bauhaus vai se direcionando para o outro lado, vai cada vez mais em direção à industrialização e o que acaba ocasionando a demissão do item e depois a do próprio Moholinag. Duas coisas. A Bauhaus, quando ela começou as suas atividades, então, o Gropius, ele confiava muito nas pessoas, ele chamou para serem os mestres, as pessoas que ele entendia que eram os maiores expoentes de cada um dos itens, assuntos, disciplinas, naquele momento em específico. Então, por exemplo, ele chama, lá no Fenniger, é um americano, chama ele para ir lá até a Europa para fazer o trabalho, é ele quem faz a capa do manifesto e ele tem uma postura quando ele convida os mestres para lecionar de que seria um dever deles de retornar para a sociedade o que eles aprenderam. Cada um dos mestres, quando vai fazer o seu plano de ensino especificamente, é claro que seguindo o manifesto inicial, ele dá o seu toque pessoal. No caso do Johannes Iten, nem em específico, ele tinha uma linha de pensamento muito parecida com a linha de pensamento de Frogel. O Frogel é o alemão que inventou os kindergartens, que são os jardins de infância. E a forma como os kindergartens ensinavam as crianças sobre o mundo era utilizando os cinco sentidos. Então, a comparação entre uma bola de madeira com uma bola de pelúcia, vou usar esse exemplo, ou uma geometria retangular em comparação com uma geometria curva e assim por diante. Então, esse curso inicial, porque a Barros tinha três tipos de desenvolvimentos que os alunos poderiam enxergar e todos eles tinham que começar por uma coisa chamada Vorkurs, que era esse curso inicial administrado pelo Johannes Iten. E ele estava muito embasado nessas questões sensoriais e embasado em questões de comparação. É válido dizer que os outros professores, Jorg Mühl e escenografia, se eu não me engano, cada um deles também trouxe a sua própria característica, identidade, contribuição para cada um dos seus cursos, mas nesse primeiro momento, o Vorkurs foi o que mais chamou a atenção. Inclusive, ele chamou tanta atenção que a Bauhaus, desde que ela foi aberta, ela já criou uma série de atritos com a República de Weimar. Primeiro, com a sociedade que não estava acostumada com as pessoas alternativas, vou usar essa expressão. Os textos da época chamam eles de bolcheviques alternativos. E, em segundo lugar, os próprios artesãos, porque eles estavam já focados em fazer uma produção em série. É fato que isso não acontece até a mudança para Dessal, mas, de qualquer forma, isso já começou a acontecer. E, inclusive, com os próprios artesãos, porque os artesãos se viam diminuídos com a qualidade dos alunos que saíam da escola e, principalmente, porque os professores tinham uma visão extremamente expressionista, que era um estilo em voga naquele momento. Então, veja que tem-se esse pensamento de que a Bauhaus só teve problema com os nazistas. Não, não é verdade. Eles tiveram problemas em todos os lugares em que eles passaram e, no meu ponto de vista, esse é o grande trunfo da escola, porque eles conseguiram superar todas essas adversidades que eles tiveram com o tempo. E tem uma coisa engraçada também, que o Iten era tão carismático que ele conseguiu fazer com que alguns alunos virassem masdeístas, inclusive, a cozinha produzia alimentação baseada nessa religião. Então, era como se ele tivesse um clubinho ali dentro, né? Vamos lá, os puxa-sacos alunos do Iten, assim. Mas, de alguma forma, ele conseguiu influenciar esses alunos que o tratavam como um verdadeiro mestre. Isso um pouco, ter esse espírito que estava nesse início, né? Eu, num documentário que eu assisti da Deutsche, se não me engano, tiveram mais de 70 casamentos entre os integrantes da Bauhaus. Vocês sabiam dessa informação? Que era um ambiente totalmente livre, assim. E isso do ponto de vista também de uma visão um pouco mais conservadora. Não só, né? Bolchevistas, mas também, vamos dizer assim, né? Não saberia usar a denominação, mas existia, de certa forma, esse conflito entre um comportamento, uma questão comportamental, e aquilo que eles, em tese, deveriam entregar para a sociedade, né? Isso que o Caio falou muito bem, dessa tentativa de redimensionar esse espírito, né? A Bauhaus foi se adequando, né? Chegou um determinado momento que já não deu mais, né? Mas, assim, esses alunos faziam muitas balbúdias, né? Para usar uma palavra contemporânea. No dito aqui do livro, fala o seguinte, na verdade, o dia dos Bauhausler, de Weimar, era interrompido por inúmeros eventos dessa natureza. Durante o ano letivo, havia quatro festas importantes. A festa da lanterna, a festa do solstício, a festa dos dragões, e, por fim, a festa de Natal em que todos participavam. Então, assim, além de, obviamente, ser uma escola, e assim como uma escola, né? Que a gente vive hoje, sempre tem festa. Onde tem jovem, tem festa, né? Então, é interessante essa questão aí desse conflito de comportamentos, né? De gerações também, uma espécie de conflito de gerações. E aproveitando, Adilson, não sei se a gente já vai entrar na dança de Weimar para de Sal, mas muitos historiadores, eles dividem a história da escola em três momentos, sendo ascensão, desenvolvimento, estando no topo e depois a queda. Mas eu gosto de pensar em três momentos que são diferentes. O primeiro deles é até 1923. Então, eles estão ainda em Weimar, lembrando, essas festas, elas aconteciam dentro do edifício da escola e tinha uma praça que ficava na frente. E, diferente de De Sal, a escola de Weimar, ela fica muito próxima do centro da cidade. Então, a forma como os alunos se vestiam, as mulheres cortavam o cabelo muito curto, que isso era uma coisa muito inaceitável para a época, a questão da vestimenta e tal. Então, isso fez com que, no ano de 1923, de novo, eu não lembro o nome se é o presidente, mas a pessoa responsável pela República de Weimar, corta as verbas completamente para a escola. Então, neste momento, no meu ponto de vista, é a grande virada de chave deles, que eles tiveram uma sacada sensacional, que é o momento em que eles começam a demonstrar o que a escola é capaz de fazer. Então, é justamente aí que Bayer começa a fazer a tipografia da Bauhaus, Lázaro Morro e Norde e as outras pessoas que estavam junto com ele se unem e começam a fazer as exposições da Bauhaus, que começam na Alemanha e depois elas vão para o resto da Europa e começam a, entre aspas, vender o estilo de vida Bauhausler. Esse, para mim, é um grande turning point na história deles porque eles achavam que eles iam perder a verba e a escola ia fechar e eles descobriram que com esse ponto de vista extremamente proativo que eles tiveram, eles aumentaram a receita da escola em inúmeras vezes. Então, a saída de Weimar no final das contas, em 25, que leva esse ano até eles fazerem essa transição completa, não é necessariamente por uma questão financeira e sim por uma questão política, porque eles entram em embates políticos cada vez maiores com a República de Weimar. E depois, lá na frente, eu vou falar sobre as outras duas fases que eu acho que são interessantes também. É só uma coisa curiosa, esse conflito entre o Gropius e o Witten, é claro que foi exacerbado, inclusive, pelo Van Dotsen, que veio lá do Destil, com uma abordagem, como vocês falaram, mais objetiva da arte, ao contrário do individualismo do Witten. Mas é engraçado que comenta o livro aqui, que tinha uma história a respeito do conflito entre o Gropius e o Witten, em que o Gropius afirmava que os produtos feitos dentro da Barros iriam só servir para questões acadêmicas. E o Witten também, por uma questão ética, o Witten também acreditava no Gropius. Só que aí, um belo dia, o Gropius foi renovar um contrato que ele tinha com o industrial para que os alunos fizessem o mobiliário para ele, aí o Witten falou chega, não quero mais isso. Então foi por uma questão também ética que o Witten saiu. claro, isso foi só gota d'água, mas enfim, já existia esse conflito já acontecendo por conta também dos embates dessas ideias, assim, enquanto o Witten trazia uma questão muito pessoal de tratar o artista como um cara, né, que fosse o detentor de uma ideia para os caras, por exemplo, do destil que eram completamente contrários a essa arte pessoal, né. Não sei se a palavra pessoal é a mais certa, mas uma arte, diria, mais objetiva trazida pelo Van Dossburg principalmente. O Caio falou a respeito da mudança de Weimar para Dessau, foi uma questão política também e foi uma oportunidade óbvia do Grópios fazer uma arquitetura para servir para a escola, né. Sim, começou com essa questão política, Grópios começa então um processo de buscar uma nova sede para a escola e nesse momento a escola já está indo, então justamente como você disse, Edilson, para esse caminho de industrialização e eles entram em contato e conseguem um bom relacionamento com o prefeito da cidade de Dessau, lembrando que Dessau era naquele momento na Alemanha um dos maiores centros industriais se não o maior centro industrial. Então eles foram justamente no olho do furacão, né, eles foram bem certeiros no que eles queriam fazer. para que essa mudança ocorresse, foi feito um acordo de cavaleiros onde ambas as partes tinham solicitações. A solicitação por lado do Grópios era que ele pudesse ter a liberdade de fazer o que ele entendia que seria esse segundo ponto da escola e ele tem um aval completamente aberto do prefeito, tanto é que os alunos vão para Dessau antes da escola e os professores também antes da escola estar devidamente pronta porque Weimar, entre aspas, enxotou eles. Eles ficaram durante um período de aproximadamente um ano em palácio bem no centro da cidade do lado onde vai ser construído o museu de Dessau agora onde tinham as aulas ali e basicamente era o dormitório e as salas de aula meio que tudo junto assim. A construção do projeto de Grópios eu imagino que os colegas vão falar com mais propriedade e nem vão entrar muito no tema agora mas uma das curiosidades por exemplo a fachada de vidro que os laboratórios tem é porque o prefeito de Dessau conseguiu gratuitamente uma carga de uma das indústrias que produzia vidro na região então ele não fazia parte do projeto inicial e passou a fazer parte do projeto a nossa famosa fachada cortina em contraponto o que que eles por lado da Bauhaus o que que eles pediram que fossem feitos obras na cidade de Dessau porque o objetivo deles era transformar Dessau em uma cidade moderna uma cidade com o objetivo da escola e foram feitos alguns concursos onde entrava por exemplo o escritório de Grópios com os alunos da Bauhaus e tipo o marceneiro da escola do bairro justamente para questões de licitação precisava ter no concurso outras pessoas entrando eram concursos que eram direcionados justamente para o escritório de Grópios fazer as obras e existem aqui já desde o começo quando eles entram então eles fazem a escola eles fazem o escritório dos empregados sindicato dos empregados que no meu ponto de vista é a obra mais bonita de Dessau fora da escola e eles começam a fazer o bairro que é o bairro de Thornton eles fizeram em Weimar aquela casa que é a casa que foi aquela casa protótipo que é o projeto do Bruno Taut e eles começam a aplicar esse modelo numa escala urbana que é então esse bairro em contrapartida o que que a cidade queria? a cidade queria que eles ficassem produzindo cada vez mais itens para as indústrias locais então aí é que entra a questão do mobiliário aí é que entra a questão voltada para a construção não necessariamente era só isso Barros também fazia itens para outras indústrias por exemplo a indústria aeronáutica e etc isso são coisas que não diz nos grandes jornais mas isso fazia parte também e uma grande parceria que houve se não a maior parceria com uma indústria chamada Junghans que era uma indústria que fazia um pouco de tudo naquela época desde relógio até roda de carro e coisas assim em diante e eles tiveram foi a maior parceria que a Bauhaus teve para produzir os elementos eu acho que a mudança não falaria com tantas propriedades como o Caio mas acho que o mais importante assim uma das coisas mais importantes em termos de imagem da Bauhaus tenha se dado justamente a partir da mudança e com a construção desse prédio que em vários sentidos ele parece que fecha um ciclo conceitual daquela obra de arte total da Gesam-Consuver que é anterior a Bauhaus mas que em um dos manifestos do Gropius não no inicial e alguns anos depois já não existe segundo ele não existiria mais pintura, escultura e design seria tudo arquitetura mas sem um prédio é difícil de crer nessa ideia então parece que a construção do edifício em Dessal ela corrobora e fecha uma espécie de ciclo conceitual nesse sentido é a imagem que fica para muita gente a imagem que a Bauhaus passa é aquela perspectiva daquela fachada envidraçada então isso fica como imagem da escola queria completar isso que o Romulo falou que nessa ideia de fechar o ciclo que é bem interessante estabelece também acho que materializa um pouco uma visão do Gropius usando a expressão do Agam uma espécie de antítese ao que se vinha se fazendo de arquitetura quase um edifício anticlássico então ele não tem predominâncias de simetrias ele é um edifício para ser contemplado no seu conjunto vamos dizer assim essa ideia de síntese de diversas artes dentro de um mesmo produto de um mesmo objeto espacialmente o projeto tenta responder isso diferentemente da natureza clássica dos edifícios de eixos de acessos de distribuições que foi uma elevada potência máxima no neoclássico a Bauhaus ele desmonta essa hierarquia e materializa um novo panorama de pensamento arquitetônico para caracterizar o prédio ele é completamente assimétrico os volumes de alguma forma vão externamente vão identificar o que acontece internamente então cada volume vai indicar uma função curioso do edifício da Bauhaus que você não sabe muito bem para onde você entra se você olha que é aquela sensação do edifício ele está obviamente posto tridimensionalmente para o pedestre mas há uma história de que o Gropos consegue um avião e percorre o terreno de avião e consegue perceber e dali ter a ideia da combinação desses blocos tem até um vídeo muito interessante aquele do Pompidou que fala o prédio podia ser retilíneo poderia ser um por cima do outro mas ele escolheu fazer essa forma bastante peculiar de não necessariamente você ter uma hierarquia assimetria tudo que vinha realmente contrário à questão da Belas Artes da Boas Artes e do classicismo que é você completamente não distorcer mas desconstruir essa ideia fazendo com que esse prédio seja como o Romulo falou o retrato da Bauhaus é justamente a edificação não dá para desvincular uma coisa da outra também aproveitando a Dilson é muito engraçado porque quando alguém vai para Dessal toda cidade ela tem as cidades antigas e Dessal é uma cidade antiga ela tem como limites um elemento geográfico construído pelo homem em Dessal o limite da cidade era a linha do trem então a cidade fica de um lado da linha do trem e ficavam-se campos do outro lado da linha do trem então a localização onde hoje está a cidade existem edifícios em torno em volta mas naquela época eles construíram a escola aproximadamente meio quilômetro depois da linha do trem ou seja era justamente para o pessoal poder fazer a festa poder fazer a bagunça sem incomodar ninguém fiquem aqui façam o que vocês bem entenderem mas a cada X tempo a gente precisa de projetos e essas coisas assim uma coisa que é importante dizer é que justamente como o Romulo falou é um manifesto do Grópios levado a uma outra potência porque junto com a escola que tendencialmente os alunos ficavam o dia inteiro porque como não tinha nada em volta então tinha ali locais para alimentação local para dormitório e local para as escolas tanto teóricas quanto práticas a mesma coisa acontecia para os mestres foram construídas as casas dos mestres e elas ficavam aproximadamente 500, 600 metros ainda depois da escola então ficavam bem depois da linha do trem e por consequência do centro da cidade era mais ou menos a metade do caminho entre a linha do trem e o Rio Reno que passa ali se eu não me engano o Rio Reno que passa na região da Saxônia então eles tinham uma liberdade muito grande os alunos para fazer as suas experiências a campo aberto e por outro lado os professores de viver em uma comunidade de experimentação e outras coisas do tipo então nós vemos essas cores muito sóbrias que caracterizam a parte externa da escola mas na parte interna da escola principalmente nos dormitórios existe em todo o plano cromático que já fazia parte dos estudos de Josef Albers e Kandinsky as casas também existiam todas essas questões cromáticas de todos os mestres cada um com as suas casas inclusive quando se entra na casa do Kandinsky a pessoa fica até um pouco chocada porque é uma mistura de roxo muito forte com amarelo e vermelho enfim literalmente é feito para te fazer as sensações aflorarem e junto com isso toda uma comunidade que acontecia dentro desse corpo de edifícios restaurante no semi-enterrado refeitório dormitório laboratório salas de aula e administração ainda é praticamente um campus onde a pessoa não sairia de lá nunca foi de fato o que eles fizeram foi um verdadeiro campus não só para os alunos mas para os professores também alguns eu acho que não chegaram a morar nas casas porque não se sentiram à vontade mas outros teve essa condição de olha eu posso até morar aqui mas vou pintar essa parede aqui de roxo sei lá vou colocar plantinha de vaso aqui que seria uma coisa uma coisa que o Gropius talvez não aprovasse se ele morasse em uma dessas casas passando um pouco para frente a respeito não só da Bauhaus indo já direto para o que acontece em Berlim eu acho interessante a gente falar da questão da arquitetura no sentido de primeiro eu acho que a construção do Gropius em Dessau faz com que essa ideia arquitetônica dele fosse exposta para os alunos como uma espécie de protótipo protótipo realizado e ao mesmo tempo fazendo com que a arquitetura seja o centro das atenções no sentido de que olha, você pode até ser um cara mexendo com cerâmica com cores ser pintor mas o objetivo maior é que é formar arquitetos digamos assim que era talvez o grande objetivo do Gropius principalmente da figura do Gropius sim e não a Dilson porque assim antes a gente falou que existiam três etapas para os alunos dentro da escola a primeira delas era o Vorkurs que ele começa com um tempo maior ele vai diminuindo o tempo três anos existe depois os laboratórios e o último que era uma disciplina opcional que era para ver quem queria ir para o caminho da arquitetura então eu tenho a impressão que conforme o corpo de mestres e o corpo de alunos se muda para Dessal esse pensamento ele fica um pouco de segundo lado até que Hans Mayer assume como diretor e daí de fato isso acontece com uma potência incrível mas Gropius até certo ponto ele era um pouco contrário a essa industrialização que existia dentro da escola ele queria voltar mais a questão do artesão do artesanato inclusive esse é o motivo pelo qual ele deixa a escola porque os mestres não concordam mais com ele lembrando que os mestres nesse momento já são muitos deles ex-alunos que se formaram e viraram mestres exemplo de Marcel Breuer e alguns outros então eles já chegam à conclusão de dizer assim ok nós entendemos mas a gente acha que o caminho da escola não é esse e é esse outro vale lembrar que como uma escola equalitária vamos dizer assim os produtos que eram feitos por alunos em parceria com professores o Royalty era dividido 50% por professores 50% por aluno então eu imagino que essa intenção de continuar com a industrialização também tem alguma coisa a ver com isso a gente pode falar também você puxou aí a introdução Hannes Maier pode falar também que além da saída do Gropius aí a entrada do Maier como diretor da Barros puxando muito mais para a arquitetura há também uma questão política trazida com Hannes Maier de ser um cara mais ligado ao pensamento socialista e isso de alguma forma vai começar a crescer dentro da Barros crescer de alguma forma não sei se dá para falar organicamente mas esse pensamento que já vinha lá de Weimar de serem bolcheviques como vocês falaram esse pensamento socialista começa a crescer a partir do momento em que o Maier vai ser diretor da Barros a gente está falando mais ou menos de uma vamos dizer assim quando se fixa a ideia de um departamento de arquitetura e que de certa forma é o momento onde vem em si uma espécie de politização dos alunos que também começa a incomodar um pouco não tem? Eu particularmente não conheço muito desse trecho eu sei que essa mudança para o Maier e essa politização foi o que acabou mais tarde causando sérios problemas para a instituição e que culminou no fechamento dela inclusive o próprio Maier ele argumentava que a politização dele em defesa desses ataques quando ainda era possível argumentar a politização dele estava muito mais ligado a uma esfera cultural do que explicitamente partidária esse argumento deixou de funcionar enfim a gente sabe o que aconteceu o Hannes Maier pelo que eu estudei até pela questão dos arquitetos modernos estarem muito ligados com questões sociais de resolverem problemas sociais de alguma forma pela vontade deles dessas tentativas de soluções sociais através da arquitetura o Maier era um adepto dessas ideias e essas ideias obviamente estão muito mais ligadas a uma política mais socialista de ver o mundo e isso começa de alguma forma a aparecer não necessariamente com o Maier incentivando isso mas muito por conta dos alunos também que viam nessa vertente uma possível solução até porque se a gente pensar nessa ideia de industrialização de barateamento dos custos de se fazer um produto e de você poder ter com o barateamento desses produtos eu estou falando dos produtos de maneira geral tanto uma casa quanto uma cadeira possibilitar o acesso de produtos a pessoas que possivelmente não teriam tanto dinheiro para comprar esse produto parece um pensamento que é meio simplista mas tem uma relação aí que faz essa conexão entre essa necessidade de se fazer produtos novos produtos que são utilitários que de alguma forma vão tentar atender um maior número de pessoas e obviamente esse pensamento vai culminar numa ideia de uma arte para todos de uma arquitetura feita para todos para a maior parte das pessoas de que essa sociedade de alguma forma prosperaria no sentido dessa questão igualitária eu vou dar um adendo aí Adilson geralmente vemos a gestão de Hans Meyer como uma gestão entre aspas do mal porque ele foi o cara que fez a Bauhaus ir para um caminho obscuro e etc quando eu fui a primeira vez visitar a Dessau estava acontecendo na escola uma exposição sobre a vida e as obras de Hans Meyer ele tinha um ponto de vista diferente do Grópius de que no meu ponto de vista a Bauhaus foi montada sobre dois pilares um é a questão industrial que a gente já falou desde o começo e o segundo é a consequência da revolução russa que aconteceu lá em 1917 e Hans Meyer pega muito dessa questão de construir para as massas de fazer tudo isso então ele não é contrário ao que acontecia antes ele abriga isso como um grande legado histórico mas na visão dele o que os alunos deveriam fazer não era mais se preocupar e eu acho que se eu não me engano ele usa essa expressão os luxos da burguesia da Alemanha e se preocupar mais com a vida dos pobres que precisam de uma qualidade de espaço então ele transforma os ateliês os laboratórios em elementos voltados para a construção de casas em massa e quando eu digo casas em massa não é o que eles fizeram no bairro de Thornton que eram pequenas casas para uma família em específica não no mesmo bairro de Thornton Hans Meyer faz um edifício com um edifício horizontal de três pavimentos os corredores são corredores abertos para a rua para economizar o custo dessas obras ou seja é um começo de um social housing europeu que a gente conhece isso de 1929 a 1930 e junto com isso ele foca muito a universidade para a participação de concursos e isso era uma coisa que anteriormente não tinha essa cultura tanto no laboratório de arquitetura um concurso que eu acho que é o concurso mais famoso que eles participaram é o da Liga das Nações em 1927 em Genebra aquele famoso concurso que Le Corbusier teve aquela proposta bastante inovadora e que não ganhou e tal e se eu não me engano a proposta de Hans Meyer da equipe da Barroz ficou ou como menção honrosa ou como terceiro lugar alguma coisa assim então eles foram bem premiados se eu não me engano posso estar falando uma bobeira mas se eu não me engano eles foram bem qualificados nesse concurso junto com isso toda essa questão teórica Hans Meyer tem um ponto de vista muito parecido com o que a gente falou que o Johannes Iten tinha no começo da escola então ele começa a ter uma quantidade de alunos que começa a seguir a risca o que ele dizia e junto com isso isso é uma outra coisa que tiveram muitos problemas com a comunidade de Dessau é que isso não se encontra nas publicações mas nessa exibição que tinha lá em Dessau falava que muitas das festas dos alunos os alunos iam sem roupa sem nada de roupa porque inclusive a roupa era uma forma de distinguir um cidadão de outro cidadão então esse foi o nível que eles entraram nesse pensamento social e com isso algumas pessoas começaram a se radicalizar houveram alguns alunos que tentaram fazer um ataque terrorista na Alemanha chegou nesse nível e essas pessoas então obviamente já com a pressão do partido nazista que estava cada vez mais não tinha o poder ainda Hitler se transformou em chanceler em 33 e foi por isso que ele fechou a Bauhaus mas nessa época ele já era uma pessoa presente era uma figura política na Alemanha daquele momento essas questões começam a gerar atritos principalmente com o prefeito da cidade de Dessau ele chega em um momento em que ele diz assim ok eu entendo o que vocês estão fazendo ainda legal para a Alemanha etc mas assim como Weimar vocês estão começando a incomodar um pouco demais até que em 27 já tinha uma célula comunista na Bauhaus o próprio livro da Bauhaus fala sobre isso e que por conta disso você tem aí os acerramentos políticos dentro da própria prefeitura de Dessau do próprio governo alemão e da própria Bauhaus de começar esse conflito que faz com que o Hannes Maier seja demitido e é importante dizer também que o que acontece com o Hannes Maier depois que ele é demitido isso é uma coisa que eu pesquisei e é difícil de encontrar porque a gente sabe Gropius saiu da Bauhaus ficou um tempo em algumas outras cidades foi para a Inglaterra e depois foi para os Estados Unidos Hannes Maier ele é a grande figura que implementa o socialismo no México lembrando que o México era uma grande nação que se transformaria numa grande nação socialista na primeira metade do século XX então ele se junta com Trotsky com Frida Kahlo e eles são as pessoas-chave que vão montar que paralelamente aos kibbutos que seriam montados em Israel depois eles montaram essas comunidades fechadas que eram as comunidades socialistas que inclusive o filme Roma mostra mais ou menos como funcionava uma daquelas é claro que muito tempo depois né mas era mais ou menos isso e aí para substituir o Hannes Maier temos Ludwig Misunderro eu não sei ao certo se o Hannes Maier indicou o Misunderro para ser não né fala aí Rafa então eu não sei exatamente mas o Misunderro ele entrou como uma estratégia de botar panos quentes né que ele era um cara que servia a diversos setores interesses então assim ele não tinha preocupação nenhuma em poder às vezes implementar um pouco de uma visão conservadora na direção né da instituição o que acontece é o seguinte essas preocupações elas começam a se escalar num ponto tão grande que o prefeito de Dessau entra em contato com o Gropius nessa época então já é mais ou menos o momento em que o pavilhão de Barcelona está sendo construído então o Mis já é uma figura proeminente na arquitetura alemã já tem projetos que chamam a atenção aqueles arranha-céus de vidro que ele propôs já eram conhecidos né ele foi chamado para ter um punho de ferro na verdade essa foi a missão dele para entrar na escola e engraçado uma curiosidade que os três diretores tiveram obras projetadas em Dessau então a gente falou de todas as obras de Gropius a gente falou das obras do Hans Meyer e Mis projetou a Bismen um quiosque da casa do mestre que era a casa do Gropius que se transformou na casa dele então tem um quiosquezinho é só uma lajezinha horizontal assim bem arquitetura misiana mas ele tem essa obra que foi feita em Dessau então ele entra em Dessau ele expulsa todos os alunos que eram os alunos entre aspas bolcheviques ele expulsa algumas outras pessoas que estavam com um pensamento um pouco diferente do que ele queria implementar ele teve uma atitude de tolerância a zero e ele mudou 100% o direcionamento da escola única e exclusivamente voltado para a arquitetura então a Bauhaus se transformou num grande ateliê de arquitetura e quando ele foi questionado em uma entrevista por que ele tomou essa atitude ele falou assim a Bauhaus no meu ponto de vista não era muito mais do que uma escola ela era uma ideia então cada um dos diretores que esteve lá pôde aplicar a sua visão do que entendia melhor é claro que é claro que no cast que vocês falaram sobre o Mies nem vamos entrar muito nisso o Mies era um bom vivant e ela era uma pessoa extremamente política então ele circulava muito bem perto dos nazistas ele circulava muito bem perto dos políticos ele circulava muito bem perto da academia então foi por isso que ele foi a pessoa indicada para conseguir fazer isso e ele foi para a Bauhaus justamente para tentar mascarar o partido nazista para dizer olha nós não somos mais assim a gente está mudando um pouco de visão deixa a gente continuar nós somos legais mas isso não agrada de qualquer forma a relação com a cidade de Bauhaus está extremamente desgastada o prefeito de Dessal manda eles embora eles também perdem muito das verbas que as indústrias tinham e eles alugam que era estatal que já não era na verdade mas as verbas que vinham das indústrias e eles alugam um edifício um subúrbio bem subúrbio mesmo de Berlim agora eu fiquei na dúvida se esse imóvel alugado em Berlim ele chegou a funcionar porque me parece que pelo que eu li aqui ele praticamente não funcionou eles tentaram uma mudança para lá mas houveram vários decretos que impediram o funcionamento da Bauhaus ela funcionou eles montaram a escola eles montaram com imobiliários emprestados foi uma coisa bem caseira foi uma produção bem das mãos dos alunos mesmo porque eles tinham vontade de continuar com a escola e ela funcionou ali por quase um ano ela funcionava daí o partido nazista ia lá fechava ela e em 33 acho que se não me engano ela foi fechada pela polícia mesmo prenderam estudantes isso já vinha acontecendo antes Rafa então eles já tinham essas brigas com a polícia e os militares e etc então e daí depois eles abriam ficavam um tempo causavam problemas vinham lá fechavam de novo e se eu não me engano esse último ano eles sobreviveram basicamente de doações patronos e investidores que ainda ajudavam a Bauhaus para ela não fechar é claro que daí a gente chega num momento em que existe um incêndio do Reichstag em Berlim que é quando Hitler faz o golpe de estado ele assume o poder e uma das primeiras coisas que ele faz é fechar a Bauhaus lembrando que o partido nazista e Hitler nunca foram contrários à escola inclusive tem aquela famosa foto do Hitler sentado num chese projetado pela Bauhaus a entrada do MIS deu uma sobrevida vamos dizer assim exatamente o projeto tipográfico do partido nazista tudo isso inclusive Bayer se eu não me engano depois do partido nazista vários dos alemães que eram mestres ou alunos foram trabalhar ou para o partido nazista ou para o terceiro Reich o problema do partido nazista era justamente o posicionamento político da escola dos alunos dos professores talvez essas ações que os alunos da Bauhaus tenham feito por exemplo a tipografia do partido nazista enfim de alguma forma se aproveitaram um pouco da situação isso também deve ter feito com que a Bauhaus durasse um pouco mais do que ela teria durado se não fosse essa troca digamos assim esse aproveitamento que os nazistas fizeram da Bauhaus de alguma maneira os alunos já foram criados por esses 13 14 anos com uma mentalidade diferente então eu diria que essa identidade já estava enraizada na escola sabe mesmo com a presença do Mis ali esse período de Berlim que durou não durou acho que nem um ano lá mas é que é justamente na tomada do início do terceiro Reich e que traz entre muitas mudanças políticas e sociais alguns valores estéticos do passado são retomados nesse período o classicismo por exemplo e é exatamente o oposto do que se vinha fazendo na Bauhaus desde a fundação uma escola voltada para a industrialização entre outras coisas mas com essa linguagem muito racionalista em total de sintonia com essa retomada de alguns valores clássicos pelo terceiro Reich que também colaborou de algum modo para que se considerasse essa produção da Bauhaus degenerada como ela veio a ser considerada e enfim acabou com o fechamento dela resumindo Romulo o que acontece é o seguinte a Bauhaus era uma escola com um pensamento extremamente inclusivo eles queriam ajudar as massas e todo mundo e o partido nazista tinha um posicionamento extremamente exclusivo eles queriam matar todo mundo que não era a patota deles então é claro que iria acontecer esse conflito era inevitável e até uma coisa curiosa a respeito do que o Romulo falou a respeito dessa arquitetura trazida pelo Robert Spier que foi o principal arquiteto do Hitler de um pensamento muito ligado às questões clássicas da arquitetura foi um pouco o que aconteceu com o construtivismo na Rússia também porque tem um projeto que é o projeto chave que foi projeto do Palácio dos Bolcheviques que foi um concurso e que vários arquitetos importantes participaram desde Le Corbusier até o Hannes Maier o próprio Grobs participou mas o que ganhou foi o do Boris Yofan que foi uma arquitetura que tinha esses traços clássicos e que foi digamos a regra no governo do Stalin uma coisa parecida que aconteceu no governo comunista e no governo nazista assim é curioso isso A Barhaus encerra suas atividades em Berlim os nazistas acabam fazendo outros usos desse prédio acho que chegou a ser uma se não me engano chegou a ser uma fábrica de material bélico chegou a ser também uma escola para mulheres e um certo momento da guerra ele foi parte dele foi bombardeado e se perdeu aquela parede de vidro que é tão famosa e aí ele ficou esquecido por muito tempo uma das coisas que o partido nazista queria fazer e isso é coincidências à parte se nós olharmos a planta do projeto do Grópios se fizessem alguns ajustes elas se transformariam em uma suástica então existia esse plano de ser feito isso ele foi feito um projeto para ser executado é claro que adiantado da segunda guerra mundial cada vez mais os aliados estão chegando Bessau é uma cidade que é extremamente bombardeada durante a segunda guerra mundial e inclusive esse é o motivo pelo qual a Bauhaus ficou praticamente intacta vamos dizer assim mas não ficou em ruínas porque ela estava longe do centro da cidade então todas as indústrias ficavam ali perto do centro o antigo castelo foi totalmente bombardeado e ali que está sendo construído o museu da Bauhaus que foi aquele concurso então teve esse planejamento sim lembrando também que depois da segunda guerra mundial a região de Bessau virou Alemanha Oriental então fez parte do GDR que eles chamam que é o nome da Alemanha Oriental e ela ficou por muitos anos entre aspas como você disse com esses usos mas usos em nenhum momento com a preocupação de restauro da estrutura existente se eu não me engano é no ano de 1978 que é feito o primeiro restauro da escola por arquitetos croatas se eu não me engano que também faziam parte do bloco soviético que eles entendem a importância histórica da arquitetura da escola começa um processo de revitalização inclusive a gente fala bastante do bombardeamento da escola mas também as escolas dos mestres foram muito bombardeadas uma das casas que é a casa do Grópios que é a primeira casa dos mestres foi 100% bombardeada tanto é que existe um novo projeto o projeto foi feito na década de 90 e se eu não me engano a casa do ou do Paul Klee ou do Lionel Feininger também foi extremamente bombardeada teve que ser praticamente toda reconstruída e nesse processo o edifício se torna patrimônio da Unesco aí que fica a minha confusão porque eu acho que vocês devem saber melhor que eu a Barros é retomada enquanto escola também ou ela eu sei que hoje ela é uma escola mas ela retoma os princípios desde antes você aprender não só na teoria quanto na prática se a gente for pensar naquela fala do MIS que a Barros é uma ideia e não uma escola ela entre aspas nunca fechou se a gente for partir desse pensamento porque os alunos levaram eles foram os grandes semeadores dos ideais da escola para o mundo inteiro então nós temos exemplos mundo afora muitos mestres e alunos foram para os Estados Unidos muitos dos alunos judeus ajudaram a colonizar Tel Aviv que é hoje o maior reduto de edificações estilo Barros no mundo que é o bairro branco que existe em Tel Aviv logo depois do final da guerra ou seja lá por 48 mais ou menos por aí inicia-se a escola de Ulm que é a capital da Alemanha Ocidental da mesma forma como a Barros inicia em Weimar que era a capital da República de Weimar depois da segunda guerra em Ulm é criada a escola de Ulm por uma série de pessoas que passaram pela escola entre eles Max Bill e ela então retoma todos os pensamentos iniciais da Bauhaus com a única diferença de que eles não tinham como ideologia aquela frase que o Romulo lembrou muito bem do Gropius que tudo era arquitetura então a escola de Ulm foca muito mais no design mas ela continua sendo uma escola socialista ela continua fazendo produtos para a indústria e para as massas produtos do dia a dia com muito design e ela é considerada hoje como ainda mais do que a Bauhaus como a principal escola de design do século XX ela conseguiu dar esse passo além e ela também ajudou a fundar outras várias escolas nos modelos da Bauhaus no mundo inteiro agora a gente podia falar um pouco antes de entrar nos 100 anos falar dessa influência que a Bauhaus traz para as outras escolas de arquitetura porque na verdade o embrião da ideia de ateliê talvez tenha surgido lá na Bauhaus sim embora a gente não veja gente com tanta frequência em todas as escolas quanto deveria ser é verdade é verdade é claro que a vertente funcionalista ela entra também em jogo na mudança curriculares inclusive no Brasil o Lúcio Costa tenta fazer essa mudança mas essa questão do ateliê de botar a mão na massa de alguma forma é não necessariamente implementada mas é pensada como uma opção por outras escolas de arquitetura a própria FAUSP com os ateliês integrados e com o canteiro experimental mas sim de alguma forma acho que talvez uma influência muito grande da Bauhaus tenha sido justamente pelo que o Caio falou não só dos alunos mas dos próprios mestres que migraram por conta da guerra para os Estados Unidos depois do posterior surgimento do que se chamou estilo internacional talvez tenha sido um dos maiores legados da Bauhaus para a arquitetura no século após a primeira guerra um exemplo dessa disseminação isso foi uma pesquisa que a gente fez para o concurso nosso ali o Brasil sempre foi um país muito entusiasta com o ensino da Bauhaus tanto é que na década de 50 existe uma procura da elite artística do Rio de Janeiro que era a capital do país naquela época ainda em trazer para o Brasil uma escola nos modelos nos moldes da Bauhaus e eles vão para a Uni conversam com Max Beery com as pessoas que são então os diretores da escola de Uni e eles conseguem trazer para o Brasil o embrião do que seria uma escola estilo Bauhaus nesse exato momento também está em projeto na prancheta ainda o MAM o Museu de Arte Moderna do Rio projeto do RID e eles levam lá para a Uni o projeto do MAM e trazem de volta depois de uma série de conferências algumas sugestões da equipe do Max Bill para alterações do projeto do MAM e RID acata essas alterações aquele volume do MAM que é o volume de tijolo à vista aquele é o volume da escola do MAM que é o volume da primeira escola de design do Brasil e ela funcionou ela funcionou por um tempo enfim infelizmente foi fechada e depois eles reconstruíram essa ideia para fazer a ESD que é a escola de design industrial do Rio de Janeiro essa questão do contexto contemporâneo realmente a Bauhaus como uma ideia dá para ver claro a própria escola da cidade eu acho que tem um pouco na sua fundação também algumas preocupações com relação a própria localidade onde ela está inserida temas que vão discutir com mais profundidade questões sociais que fazem também esse ímpeto da Bauhaus que tinha de ser transformadora de um contexto eu vejo a escola da cidade muito com essa pungência também é uma associação direta que eu imagino dessas questões que eu acho que a formação do arquiteto hoje está cada vez mais em processo de defasagem se a gente olha o mapa das faculdades de arquitetura no país a gente vê uma tendência por uma especialização estrita de um fazer para o mercado que está em constante mutação ao invés de você focar numa formação mais humanista que pode inclusive ajudar os arquitetos a serem um dos agentes transformadores da sociedade e eu vejo na escola da cidade muito dessa vontade e a gente estava falando antes Adilson começando esse tópico você perguntou o que aconteceu depois da escola lá na Alemanha existem duas vertentes de continuação do ensino da Bauhaus uma é a universidade Bauhaus que fica em Weimar do lado da sede original e eles têm cursos de arquitetura engenharia e design e justamente a inter-relação entre essas três disciplinas é o grande eixo estruturante da universidade e também focada em questões que sejam questões sociais da época então eles estão muito focados em construção com impressora 3D e coisas desse tipo inovação em materiais e etc agora a Bauhaus de Sal ela virou uma fundação depois que ela virou um monumento da Unesco hoje ela oferece cursos cursos de três meses seis meses e um ano se eu não me engano e esses cursos como eles não têm nenhuma obrigatoriedade de ter uma estrutura curricular que possa ser convalidada eles fazem no ano de 2015 que eu fui a primeira vez lá os alunos estavam pensando em como fazer casas com manilhas de concreto que lá na Alemanha não são de concreto são de plástico para ajudar os migrantes ou refugiados de guerra ou seja de novo como a Bauhaus há 100 anos atrás focada nos problemas daquela época eles mudaram os problemas mas continuam com o mesmo objetivo bom eu vou fazer uma pergunta específica não sei se o Romulo vai conseguir responder isso com total propriedade mas Romulo do que você tem acompanhado aí dos 100 anos da Bauhaus parece que vão haver não só alguns projetos comemorações não sei se já foram feitas algumas já começaram né algumas a mais interessante que eu achei na verdade foi um projeto desenvolvido por eles em parceria com outras universidades do ônibus da Bauhaus achei mó divertido daquilo mas sim além desse ônibus que vai enfim passar por algumas cidades é uma área de leitura e de ateliê é mais lúdico do que funcional né na verdade mas várias exposições inclusive na casa do Miss Van Der Ho em Berlim vão ter quatro exposições esse ano o relançamento da tipologia né pela Adobe a tipologia da Bauhaus que foi relançada tem várias outras comemorações eu não estou tão por dentro assim de todas mas sim esse é um ano bastante especial quando eles começaram a programação dos 100 anos já faz bastante tempo claro de novo nós estamos falando de alemães né está culminando nesse ano uma série de eventos se eu não me engano são mais de 500 eventos que estão acontecendo tanto em Weimar quanto em Dessau quanto em Berlim e alguns com escala maior e outros com escala menor se vocês digitarem Bauhaus100.com ali tem todo o programa de todos os eventos que estão acontecendo nesse centenário algumas coisas importantes por exemplo durante o ano inteiro nessas três cidades estão acontecendo apresentações do balé triádico de Oscar Schlemmer que sempre foi conhecido como um dos grandes símbolos da Bauhaus e coisas desse tipo também estão sendo inaugurados as três sedes dos novos edifícios foi inaugurado em abril agora o novo museu da Bauhaus em Weimar vai ser inaugurado agora em Dessau em setembro se eu não me engano o museu da Bauhaus em Dessau e eu me enganei eu falei esse ano mas em 2021 vai ser inaugurado o D-Berlin D-Berlin é uma adição àquele edifício do arquivo da Bauhaus feito pelo Gropius mas eles estão gerando uma série de eventos não só nessas três cidades como no mundo inteiro então eles estão bem ativos só tirando o único talvez um pequeno mico o fato de estar fechado lá por conta da reforma já que a gente falou aí bastante já da Bauhaus foi uma aula do Caio que a gente teve aqui praticamente a gente vai agora partir para as dicas alguém já está com a sua dica aí? eu estou duas dicas rápidas assim né para dar uma pequena estudada aí não de maneira tão profunda quanto o Caio que participou de um concurso e tal conforme a gente falou na leitura de comentários bem eu vou indicar primeiro uma matéria do Nexo Jornal que eles fizeram um especial dos 100 anos da Bauhaus 100 vezes Bauhaus que eles pegaram 10 temas e chamaram alguns especialistas para falar sobre esses temas arquitetura design objeto pessoas legado convidados é uma matéria bem rápida bacana para ter um overview da Bauhaus e esse pequeno documentário da Deutsche que é o Camarote 21 que chama o programa especial dos 100 anos da Bauhaus mostra de uma forma interessante uma mudança da visão historiográfica sobre a Bauhaus aquilo que eu comentei rapidamente no episódio não acabei desdobrando porque eu acho legal para depois o pessoal assistir e complementar a importância que as mulheres tiveram e como que isso está sendo mapeado agora dentro de uma nova visão de inserção feminina em vários campos então essa mudança historiográfica tentando observar também as contribuições que elas deram para a formação da escola é bem interessante e a matéria até foca um pouco nisso então são essas duas dicas Romulo você está com a sua dica aí? a minha dica na verdade seria retroativa porque é uma palestra que eu vi recentemente obviamente não dá para não é uma dica foi uma palestra da Silvana Rubino professora da Unicamp sobre o papel da mulher na arquitetura moderna isso faz foi dia 13 do mês passado no máximo não era o foco a Bauhaus mas ela falou bastante das mulheres da Bauhaus que havia então esse mote da colher à cidade um enfoque espalhado por todas as escalas mas que as mulheres estariam então com um local pré-determinado já na Bauhaus então o estudo dela era sobre o papel dessas mulheres inclusive em parcerias com outros professores e arquitetos e então nesse sentido a dica é um artigo que a gente tem no Arc Daily da Mariângeles Garcia as mulheres esquecidas da Bauhaus é um artigo do ano passado bem rápido de ler e a leitura é interessante e eu acho que uma boa dica justamente o que o Rafa estava falando da importância de se repensar essa historiografia a partir de um ponto de vista mais inclusivo e não necessariamente machista como vem sendo feito bom, minha dica vai ser o livro que foi referência minha para estudar um pouco por esse episódio é o livro que chama Bauhaus originado dos arquivos da Bauhaus escrito pela Madalena Drost é da Tachen é um livro lindo que tem um formato grande e um formato pocket recomendo vocês comprarem um pequenininho se vocês tiverem disponível para comprar então esse livro não é caro é um livro que conta toda a história da Bauhaus aqui com detalhes e as imagens da Tachen é um livro da Tachen então as imagens tanto as imagens quanto os textos são muito bem elaborados e fica aí como dica para vocês para adquirirem se quiserem saber mais sobre a Bauhaus sobre os objetos construídos sobre os professores sobre as histórias de bastidores também então vamos lá eu tenho duas dicas gente a primeira dica o site inclusive acho que a Lili citou ele num cache recente é o site chamado 99% Invisible que é do Roman Mars que eu adoro adoro esse site tem uns caches bem interessantes também ele tem um o episódio 349 chamado Frobel's Gifts onde ele fala como a criação dos Kindergarten na Alemanha e depois eles foram levados com muita ênfase para os Estados Unidos nos 1860 se eu não me engano então começou na Alemanha em 1860 ajudou a pavimentar todo o caminho que seria trilhado pelos arquitetos modernistas e aí ele inclui a escola Bauhaus ou seja a sociedade já estava preparada para as imagens abstratas e todas essas coisas porque o começo a preparação dos meninos enquanto alunos de Kindergarten era uma coisa muito parecida com o que o Johannes Iten fazia com o Vorkurs na Bauhaus então essa é uma dica é bem interessante para a gente entender como parte da sociedade estava querendo essa mudança estava aceita aberta para essa mudança a outra dica que também explica muito bem sobre essa questão do abstrato é o livro do Pierre Mondrian onde tem os recortes de todos os artigos que ele escreveu para a revista The Steel então começa com um artigo muito longo de aproximadamente 50 páginas onde ele explica basicamente todo o conceito por trás dos seus quadros e da sua obra como um todo e daí alguns artigos mais breves para a revista The Steel que influenciou muito esse começo da Bauhaus em Weimar foram esses textos do Thelvan Dussberg e do Pierre Mondrian então essas são as minhas dicas gente então encerrando o episódio de hoje a gente queria agradecer muito aos nossos convidados Salmo muito obrigado pela sua participação valeu mesmo sei que seu tempo é curto e obrigado por estar presente para falar um pouquinho com a gente eu que agradeço o convite espero ser convidado para mais obrigado muito obrigado e Caio obrigado também por ceder o seu tempinho para falar para a gente para dar uma aula nesse cast estamos juntos sempre que vocês precisarem até bugada estamos aí desculpa se eu falei demais acho que eu falei demais não foi ótimo vamos fazer agora o EAD do Caio Rafa valeu mais um voltamos aqui a 15 dias com mais um cast para vocês um abraço até lá o EAD do Caio